E aí pessoal, aqui é o M mais uma vez, estamos de volta com mais um vídeo trazendo aqui hoje, ou melhor, revisitando hoje, o Elurks Below. Pra quem não lembra, esse daqui foi um jogo criado pelo criador do Diablo, né, Diablo 1, inclusive. E basicamente ele criou uma espécie de Terraria misturado com o Diablo, e aí surgiu esse jogo. Eu trouxe ele quando ele estava no beta, então, como ele estava sendo muito atualizado naquela época e tal, eu resolvi esperar mais. E agora ele foi lançado oficialmente, inclusive tem até pra Xbox, pelo que eu vi. Então se você joga aí no console, eu acho que você pode jogar esse jogo, inclusive se você tiver o Xbox Pass ou algo assim, enfim. E basicamente ele mudou muito o jogo, como você pode ver, tem algumas classes milis, né, no caso, tem várias classes, mas essa daqui que eu peguei que é o Bard, ele é relacionado à música. E ele usa espada com escudo, o que é bem interessante, porque antigamente não era assim. Agora você pode ver que tem slots diferentes, você tem slots específicos dos itens ancientes, que basicamente são os itens de classe, e pelo que eu li, você pode até ser multi-classe, velho. Você pode literalmente pegar itens de outras classes e utilizar com o seu personagem e tal, então, é bem interessante. Inclusive ele lançou uma mini expansão gratuita pra quem já tinha o jogo, que adiciona as Badlands, que é uma outra continuação do conteúdo, que eu não faço nem ideia, porque eu não queria pegar spoiler, mas enfim, mas tem uma série de coisas novas ali também. Então, eu acabei de criar esse personagem, né, vamos ver aqui desde o início, ó, legal, passamos de level, então eu fiz as quests iniciais, tá? Lembrando que como eu falei, é tipo um Terraria misturado com o Diablo, então claro que tem elementos de RPG. Ataque Power aumenta o dano, Vida, Vitality aumenta a vida, Dexterity aumenta a Armor Class e Melee Damage. Eu não sei exatamente o que é Armor Class, Melee Damage eu sei, né, que é da minha arma, ou também Vigor, que é resistência, ok. Então, vamos aumentar a vida por enquanto, porque eu não quero morrer. Ih, tá noticendo já, mano. Peraí, completar a quest aí. Beleza. Aí, beleza. Opa, pegamos o Piccolo. Como eu falei, tem várias classes, inclusive classes novas, tem Paladin, Warrior, tem várias classes novas, né, e tem duas raças, né, os humanos e os Ogres. Então, tem uma série de coisas novas. A gente pegou, então, o nosso primeiro item, digamos assim, especial da classe, que é o Piccolo, que é um instrumento musical. Vamos utilizar, então. Ó, causa dano mágico e todos os inimigos em volta durante alguns segundos. Usei. Deixa eu ver aqui, ó. Como vocês podem ver em volta, ó. Notas musicais que vão causar dano em área. Muito bom. Inclusive, tem bar... Ó, ele tem... Cara, ele adicionou esse minimapa que é muito bom. Cara, tem muita... Eita, tem uma coisa no meu minimapa ali na direita, velho. O que é aquilo? Eu não faço ideia. Vamos começar a cavar, então, por ali, mais ou menos. Faz muito tempo que eu não jogava um jogo assim, The Chilling. Mas, de boa. Eu tenho jogado muitos jogos... Onde eu preciso estar muito concentrado pra jogar. Dá pra dar Double Jump agora? Eu acho que, antigamente, você precisava de um item pra dar Double Jump. Agora já é... O próprio... Tá embutido no personagem. Legal. Deixa eu ver quanto causa dano aí as notas musicais. Caraca. Beleza, já podemos fazer, então, o Campfire Pay. Feito. E eu preciso cozinhar alguma coisa. Vamos cozinhar... Aqui com a carne que eu dropei. Beleza. Pronto. Feito. Vamos começar a picaretagem, então. Eita, tá vindo inimigo ali, hein? Meu Deus, já tá me dando. Ok, matei, matei. Vocês lembram que eu gostava bastante de jogar esse tipo de jogo, né? Tipo, Starbound. Enfim, jogos desse estilo. Sempre bom, de vez em quando, dar uma jogada nesse tipo de jogo aqui. Como eu estava dizendo ali, eu... Ultimamente eu tenho jogado jogos com muito mais ação, então... É bom jogar um pouco desses jogos novamente. Caraca, é muito forte isso aqui, velho. Acho que eu vou aumentar o Attack Power, mano. Dano Multiplier. Porque Dexterity aumenta dano melee. Né? Então... Se eu aumentar o Attack Power, acho que eu vou aumentar o dano das notas musicais. Eu acho. Só que dá aquele Armor Class. Eu não sei se é algo relacionado à defesa, mas... Enfim. Tem muita coisa pra aprender nesse jogo. Tipo, muita coisa. É... Como é que faz aqui tocha? Dá pra fazer tocha? Como é que faz? Assim? Madeira também? Ó. Aqui embaixo, hein, ó. Tem uma parada aqui que eu não sei o que é, velho. Vamos cavar aí. Vamos ver onde a gente chega. Inclusive, eu ia trazer... Eu baixei aqui novamente um MMORPG. Que estava em Alpha. Onde o criador abriu novamente, né? Pra ser jogado. O problema... É que ele mudou... Vocês se lembram de um MMORPG que eu trouxe? Um tempo atrás... Nossa, eu matei o rato ali em cima com a nota musical. Que eu trouxe que... Pra você castar as magias no MMORPG, você tinha que fazer o desenho da magia. Tipo, bola de fogo, você tinha que fazer uma bola. Você tinha que desenhar um círculo. E quanto mais perfeito o círculo, mais dano causava. Então, é esse daí. Só que, pelo que eu vi, ele mudou as mecânicas do jogo. Ficou bem estranho. Pelo menos no início, virou meio genérico. Eu acho que você só habilita essas habilidades depois, né? De desenho, no caso. A gente tem que craftar uma cama, inclusive. Quando a gente descansa, né? O tempo voa aqui, praticamente. Aqui. Cama. Tem que ter o workbench. É isso que a gente tá tentando fazer. Mas eu preciso de pedra. Saudade de ter uma picareta decente, hein? Será que dá pra fazer picareta de ferro? Acho que sim, né? Espero que sim. Então, vamos lá. Eu tenho que fazer o quê? O forge e... E forge. Não dá pra construir aqui? Tem uma árvore no mesmo caminho, mano. Quem colocou uma árvore aqui? Deixa eu falar crescer. Depois eu jogo fora. Dá pra fazer... Workbench. A gente precisa de ferro. Fizemos 10. Então, agora a gente pode, provavelmente, craftar um workbench. Ah, ele tá temático, ó lá. Com o Halloween. Caraca, então... É, eu acho que teve atualização de Halloween, né? Ele provavelmente mudou os temas aí do jogo pra ser meio Halloween. Eu vou fazer uma cama. Beleza. Tá aí a nossa cama. Boa. Agora a gente pode deitar aqui. Beleza. Então a gente deita e... Tem que passar mais rápido, mas a gente recupera rapidinho a nossa energia. Matar o zumbi. Deita mais um pouquinho aqui. O que a gente tem que fazer agora? Acho que vai ensinar pra gente como é que faz plantação, hein? É verdade, né? Dá pra plantar nesse jogo. Não lembrava disso. Aí deu umas sementes pra gente, ó. Carrot seeds. Semente de cenoura. Então o que a gente faz agora? Craftings. Blueprint. Plant Blocks aí, ó. Antes de fazer isso, vamos fazer o seguinte. Fazer uma plantação decente, né, pessoal? Tem que ser uma plantação decente. Não pode ser uma... Plantação qualquer, não. O inventário ficou bem menor agora, né? Porque tem um inventário específico pra itens de classe, né? Ficou um pouco menor. Vamos colocar aqui, ó. Eita. Que da hora. É, tema Halloween mesmo. É o E. Ah, ok. Beleza. Deu certo. Survival panel. Aperto V. Uh, legal. Nossa, eu lembro disso. Isso aqui era muito limitado porque ele não tinha finalizado. Será que tá full agora? Olha lá. Melhor a mineração. Negócio de minério. Ó, a alimentação, ó. Farm e cooking. Deve ter muita coisa nova aqui, velho. Green housing. Golden tree. Árvore de ouro. Nossa, tem muita coisa, velho. Plantação e coletar recursos, etc. Poção. São scrolls. Chicken coop. Barney. E behave. É sério que dá pra fazer galinha, velho? Caraca, mano. Eu tenho quatro pontos pra gastar. Vou gastar com o quê? Aprender a fazer o Cooper Axe. Eu acho que é importante, né? Aumenta o Mining Speed. Acho que vou ter que pegar isso aqui, velho. Aumenta o Mining Speed de novo, fazendo favor. Quem precisa de comida, poção, etc. Quando eu posso minerar rápido, não é? Vamos numa cenoura aí. Ok, a gente tem que craftar itens e matar um boss aí. Essa é a nossa missão agora. Ó o meu farm aqui, ó. Mano, eu sou o gênio, velho. Fiz isso aqui de propósito só pra ficar no farm infinito. Beleza, com a Envil a gente pode fazer armadura, né? Precisa do quê? Iron Bar. Logo, não posso fazer nada. Vamos descendo, então, né? Pra ver o que a gente encontra aqui embaixo. Eu comi sem querer. Droga. Nossa Senhora, velho. Olha esse upgrade que a gente pegou no máximo ali, velho. O cara tá flicando hard ali no... Que beleza, hein? Bora, vai. Ah, eu peguei um cogumelo, ó. Verdante motion. Se eu não me engano, cada cogumelo tem um efeito aleatório, né? Que você tem que descobrir. Ele é travado no seu mundo. Então, vamos ver o que ele faz. Usei. Morri? Hello? E aí você tem... É, por exemplo, supomos que o cogumelo roxo te dá bônus de dano. Eu não sei. Eu tô inventando, né? No caso. Então, significa que todo cogumelo roxo vai te dar bônus de dano, basicamente. Mano! Chega... E tem outro aqui embaixo, ó. Lá embaixo, não tem outro. Hello? Mano. Eu vou morrer, velho. Ah, dá pra quebrar. Uh! O que que é isso? Arcane Firestone é o nome. Eu passei, mano. Essa classe é roubada, velho. Eu mato os inimigos pela parede, mano. Como assim? Seja leve, eu vou aumentar a vida aqui. Porque eu não sei se vai nascer um inimigo aqui. Vamos quebrar tudo antes. Pô, mano. Aí sim, velho. Mano, isso que eu falo, velho. Por isso que eu tava esperando ele sair do, tipo, do beta. É... Você vê como faz diferença, mano. Quando o jogo tá completo, tem muito mais conteúdo. Tem muito mais coisa, velho. Página de notas. Pressione o E. Você descobriu uma nova página de notas. Veja no L. É... Eu acho que tá... Ah, eu acho que isso aqui, na verdade, tá contando um pouco da história, né. No caso. Não dá pra quebrar isso aqui? Ok. Dá pra quebrar esse do fundo? Dá? Dá. Nossa senhora. Mano, essa pedra vai ser a pedra da nossa casa ali. Essa pedra preta. Mas... Depois eu pego isso aqui, velho. Que é isso aqui embaixo? Esqueleto 4? Como é? Talvez seja um elite, tá ligado? Como eu falei, o jogo é meio diabo. E você sabe que no diabo você tem esses monstros elites que são mais fortes, tá ligado? Não tem problema. Eu sou, mano. Eu sou um bardo. Eu sou uma classe quebrada. Eu posso simplesmente chegar perto aqui, ó. Todo mundo vai morrer. Se liga. Easy game. Peguei um scroll. Uma poção. Nossa, tem... Caraca, a gente achou... Muito cogumelo aqui, velho. Que isso? Tem muito cogumelo nessa área. Beleza, vamos lá. Mano, eu vou usar a estratégia master aqui, ó. Se liga. Ok. Eu acho que a gente só achou... Um monte de baú, velho. Que isso? Eu acho que a gente achou algo secreto aqui. Tem muito baú, velho. Nice. Aumentamos o survival rank. Pega tudo aí. Opa. Opa, opa. Dropei. Uma espada. Level 4. Nossa, level 3. Então, como vocês podem ver... A arma vai ter dano. Tem o tipo elemental. No caso, é de gelo. E quanto de chance de bloque. Basicamente, ó. E dá pra encantar também. Isso é novo. Não tinha encantamento antigamente. Não tinha nada, na verdade, antigamente. Agora tem tudo, velho. Ó. Nossa, escudo. Mas... Ah, lá. A mensagem já apareceu. De que eu posso lá pegar... Minha plantação. A plantação que eu vi já tá inteira ali. Opa. O item. Caiu. Meu Deus, velho. Achamos o item rosa. Eu não acredito. Ó. Level 6. Warblade. É cold. Dá mais dano. Pouca chance de block. Mas tem stunning. Tem chance de stunar os inimigos. Tem penetração de armadura. E magic finding. Mano. É que isso aí, velho. Let's go. Então, o jogo tem essa sacada. Então, você mata o inimigo. Você pode dropar armas. As armas tem atributos aleatórios. Você tem... Mano. Vocês sabem que eu sou um grande fã desse tipo de jogo estilo Diablo. E aí, eles juntam com essa mecânica meio terrária. Que é uma coisa meio infinita. Digamos assim. Você vai jogando, 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 jogando até não para mais. Eu acho muito legal, velho. Eu acho que eu vou pegar chance de pegar mais minério, mano. Na moral. A gente passou de leva. Opa. Ganhei o segundo item de classe, pessoal. É um baixo. Melis Odds B. B.I. Legal. Agora nós somos o Dave. Reala por segundo? Eu posso usar os dois ao mesmo tempo? Será? Usei. Olha isso, velho. Agora nossa classe. Tem as notas vermelhas que causam dano. E a nota branca. Na gente. Que basicamente... Reala a nossa vida, velho. Mano. Melhor classe, velho. Não tem como. A gente já está no dia 4 aqui. Enquanto eu estou minerando aqui a parede inteira, velho. Não. Vou minerar isso aqui. Mano, legal, velho. O jogo tem até história agora. Tem tudo, mano. Legal. Pelo menos ele não ficou 5 anos, né? No Early Access, como foi com o Starbound. Mano, Starbound foi um jogo complicado. Porque eu fiquei muito ansioso quando ele foi... Quando ele tinha sido anunciado. Joguei a beta e tal. Só que não tinha muita coisa para fazer na época. Porque ele estava em Early Access. Eles estavam prometendo muita coisa e tal. E eles levaram 5 anos para resolver lançar o jogo, né? E quando ele lançou, eu já tinha perdido um pouco o interesse. E pelo que eu ouvi falar. Não sei se é verdade. Mas eu vi algumas pessoas falando que... Eles mudaram algumas coisas no jogo que eles não gostaram. Na versão final, digamos assim. Eu não sei. Eu tenho que revisitar o Starbound, inclusive. Faz só 5 anos que eu não vejo o jogo. O personagem ficar um segundo minerando já cansa. Parece eu na vida real, né, velho? Oh, mano. Deixa eu dormir, velho. Pelo amor de Deus. Deixa eu dormir. Na verdade, eu deveria fechar essa casa, né? Vamos ser sinceros. Ah, mano. Na moral, velho. Calma aí, calma aí. Isso aqui já é palhaçada. Calma. Mata geral, aí. Mata geral. De brincadeira comigo, mano. Aê, pô. Agora vai. Só faltou uma coisa que eu acabei de lembrar. Uma porta. Aê, pô. Agora sim. Olha lá. Vamos quebrar essa árvore que está dentro da nossa casa. Que não faz nenhum sentido, inclusive. Caraca, caiu tudo ali em cima. Tem uma poção aqui, mano. Mano, está uma zona essa casa ali, na moral. Caraca, começou a chover. Vamos fazer o seguinte aqui. O personagem já está com fome. Beleza. Que eu posso pular aqui em cima. Vamos pegar aqui a cenoura. Vamos ampliar isso aqui, porque eu já estou ficando sem espaço, velho, na moral. Eu só posso ter um plant box? Plunter box? Eu só posso plantar um, velho. E agora? Antigamente, para você plantar, não era esse plant box. Você realmente arava a terra mesmo e fazia. Agora mudou. Caraca, velho. E agora? Se eu quiser plantar mais... Será que aqui? Isso eu sou de viabilidade? Espera aí que eu estou morrendo de fome, né? Mas calma aí, segura aí, garoto. Ó, isso aqui é para produzir mel. Isso aqui é para produzir leite. E esse aqui é para produzir ovos. Que é da galinha. Mano, eu não sei, velho. Ah, achei. Aqui, ó. Learn how to craft extra plant box. Beleza. Então eu posso craftar mais um aqui, ó. Plunter isso aqui. Aê, velho. Que um mess da plantação. Fazer o seguinte aqui antes de encerrar o vídeo. Eu estou curioso para ver o que é esse negócio da galinha. Eu estou cheio de item também. Eu não lembro. O que eu faço com esse item de expertise? Eu acho que tinha um NPC para vender. Eu não tenho certeza. Mas eu tenho quase certeza que tinha um NPC que você vendia item. Era o bancário? Banqueiro? Alguma coisa assim. Deixa eu pegar madeira. A gente pode fazer o negócio da galinha. Tem como plantar árvore? Acho que tem, não tem? Eu lembro que eu fazia umas plantações de árvore. Vou aumentar mais vida aqui, por enquanto. O nosso ataque melee dá muito mais âmbito do que as notas musicais. Porém, as notas musicais são boas por causa do efeito que acerta atrás da parede. Então é o tipo de coisa que a gente vai ter que pensar aí. O que a gente vai fazer. Beleza. Já dá para fazer então o da galinha, ó. Blue, print, chicken crop. Olha lá. Oh, dá para fazer aqui, hein? Vamos fazer o chicken crop aqui então, ó. Aqui? Pode ser, né? Acho que eu puxar para cá. Eu posso fazer uma porta ali, ó. Ok. Fazer uma escadinha. Maravilha. Fazer uma escada desse lado aqui. Perfeito. Nossa, maravilha. O que que isso faz agora? Cadê meus ovos? Cadê meus ovos, droga? Acho que nasci um por dia, talvez. Eu deveria ter deixado um espaço aqui entre os plant box para poder colocar tocha. Para ficar bem aceso. Eu posso colocar em cima, na verdade. Eu posso por cima. Mas, bom, pessoal. É isso aí. Então, por enquanto, isso daqui é o Eluxe Below. Deixa eu dormir aqui na minha cama. Como vocês viram, o jogo foi lançado. Então, tem muito conteúdo. Tem muita coisa. A gente só viu praticamente o início aqui. Vocês viram que tem todo o sistema agora de classes e itens e craftings e tudo que vocês podem imaginar aí. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou deixar o link na descrição mais uma vez. Lembrando que também está disponível no Xbox ou no PC. Beleza? Deixa eu comer aqui antes que eu morro de fome. E é isso, pessoal. Se vocês quiserem apoiar o canal, já sabe. Tem o link do Ram Bombando na descrição do vídeo ou os subs da Twitch. E não percam os próximos vídeos. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho